ai ai mano eu tô aqui na casa do meu amigo né fui visitar ele aqui e aí pô e aí pô não tem nada para fazer né cara é mas o dia tá lindo hoje você viu alguma coisa passando ali não não tem nada passando eu acho que você tá doido morte alguém falou morte no chat o chiquei cara doido o que que era aquilo eu vi alguma coisa ali velho eu não tô brincando o que que é isso tá tem alguma coisa aqui velho que que é isso mano o negócio foi em direção em mim o negócio foi em direção em mim e sumiu do nada não sei mas bora velho meu Deus que que poxa sumiu de novo hum hum isso aqui é impressão minha eu acho velho tu é louco eu vou pagar beleza vou pagar vou até pegar o dinheiro já peguei foi um binóculo meu Deus e aí eu vou contra também e eu não pode passar um minuto e aí eventualmente hvis ela me diga o fato sem problemas que takes you atrak não tem problema não pega meu deus me solta cara meu deus que que é isso deu 10 reais toma vamos vamos lá vamos pra casa né ai ai chegamos em casa meu deus eu sou tão doido eu sou doido demais mano vou ter as coisas vamos dormir vamos dormir vamos dormir é tarde já ai 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 Onde eu to? Que lugar é esse? O que é aquilo? Deixa eu olhar. Meu Deus! Quem é esse cara? Meu Deus! O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Ele está vindo em direção a mim. O que é isso? Meu Deus! O que é isso? Não, não, não. O que é isso? O que esse cara está fazendo? Meu Deus! Meu Deus! Cara, eu tive um filme muito assustador. Meu Deus! O que é isso? Porra! Amigo! O que aconteceu? Por como que ele morreu? Meu Deus! Então eu fui uma cera doida aqui! Eu estava fazendo até tolcir. Ai, mano! Meu Deus! Mano! O velho pô. Sim, cara. Eu vou levar o pôr para o hospital. Para ver se ele está bem. Deixa eu carregar ele melhor. Não, eu não estou levando o pôr aqui no hospital. Eu espero que ele fique bem. Não, eu espero que ele fique bem. Meu Deus, eu bati um carro. Como é que eu sou burro desse jeito, velho? Mano, eu espero que aquele... Velho. Mano, como é que ele morreu, cara? Não faz sentido. Como é que ele morreu? Não sei se ele morreu, velho. Meu Deus. Mano, eu espero que ele fique bem.